Bom dia, boa tarde, boa noite, estamos chegando aqui Nessas belezas da província As províncias aqui De Portugal, olha só o colosso São maravilhosos, são 24 anos Essa beleza aqui, que vocês estão vendo Nós estamos aqui Aqui foi o nosso fotógrafo Rodrigo Francisco Que fez essa festa de Portugal No encontro das gerações E aqui são as pessoas As antigas pessoas de Portugal Beleza? Olha que maravilha aqui As imagens, as fotos Dos antigos portugueses Do nosso Brasil Estamos aqui Olha só as fotos maravilhosas Estamos aqui na província Olha só como é bonito Ao redor Que bonito Olha só Que coisa simples Maravilhosa Que vocês estão vendo aqui Entendeu? Temos mais fotos por aqui Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Converse com a gente Digita um eu Se você gostou Compartilha Deixa um joinha As lembrança Lembrança bonita Essas imagens maravilhosas Olha só que beleza Coisa linda Coisa linda de Portugal Né? Nossas raízes Né? De Portugal Olha só que emoção aqui Nossa história Nossa vida Né? Nosso formato É da nossa beleza Olha só Olha que bacana É isso aí Que é a nossa dança A dança portuguesa Com certeza Olha aí Outra pessoa aqui Né? Uma portuguesa Dançando Olha os quadros Como são bonitos Pessoal Da nossa colônia Né? Colônia portuguesa Aqui em Santos Tá bom? Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha eu aqui Olha que bacana As fotos As imagens Olha que coisa maravilhosa Que vocês estão conhecendo Né? Tem mais um quadro Bonito aqui É a colaboração Da nossa amiga Que tá do lado Quietinha 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 Mas não quer se filmar E a gente tem que aceitar Beleza? Olha só Que beleza Mais uma vez Foi o Rodrigo Francisco Que tirou todas Essas fotos Ele aqui De Santos Nossa grande amigo Beleza? Olha a imagem bacana Bonita Pra vocês Né? Mais essa aqui Olha que bacana Mais essa Não pode perder Né? Não pode ver Portuguesa Com certeza Olê 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 Olá Isso Mais essa aqui Também Olha aí Então É isso que eu quero mostrar Pra vocês Aqui A beleza Se torna Nesse Colosso Formidável Aqui Que foi restaurado Com as empresas Aqui da Baixada Santista Essa grande igreja Um grande beijo Um abraço Não deixe de compartilhar Se inscrever E deixar um like Tá pessoal? Uma cenária campeão Agradece Beijos A todo mundo E às vezes Sem esquecer De ninguém Fui